Oi, oh! Vai falando aí meu irmão Vai, vai ta rolando pro outro Ta rolando, vai pegar garoto Já saiu pegado, já segurou Foi escaculinhão Vai aqui pro N Alô de lá Não vai querendo ser pegado, rapaz Chama, vaqueirama, cuida Vaqueirama, daqui a pouco tem Pega de boi no mato Nós estamos a caminho ali da Fazenda R. Lima, né? Aqui no Marinheiro Batalha Piauí E daqui a pouco tem vídeo aí no canal Estamos esperando aqui Dois vaqueiros que estão vindo aqui Aliás, três vaqueiros Que é o Filipe Abbas, Zé Maria Coragem e o Maurício Estão vindo aí Eu estou aqui na cidade de Batalha esperando Esses três vaqueiros aparecer e a gente está descendo Daqui a pouco tem Fazenda É Lima, né? Aqui no marinheiro Batalha Piauí Então galera, se inscreve no canal aí, deixa o like Compartilha com os amigos, comenta É isso aí, vamos mostrar a cultura do vaqueiro Que vaqueiro serve para tudo Estamos no ponto preparado e querendo Meus homens aí Galera, vamos descendo ali, Filipe Abbas, Zé Maria Coragem Estamos acompanhando Para aí, para aí, eu também Bora vaqueirame Encontrei os homens aqui Estamos descendo aí para o R Lima Zé Maria Coragem, Maurício, Filipe Abbas Carlos Carreiro do Massapê, o Carlinho Presidente da Associação, nós estamos descendo, aguardem nós aí Pode encostar em nós Humildade sem A Paua Aérea tá saindo o que vai fazer, agora Comérsia, agora Vamos lá Máu, 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 Máu Máu, 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 Máu Música Aqui no marinheiro E a equipe aqui do Filipe Aba já chegou aqui, a raqueirama tá aqui E daqui a pouco nós vamos ali pra raquejada Estamos embarcando os animais Os cavalos, ó Pega de boi no mata, faz a DR Lima O marinheiro, batalha Piauí A coisa brava Isso aí Bora vaqueirama Agradecer o posto JV Combustido de qualidade, na entrada da cidade de batalha Presente o Icomboné Tamo junto, obrigado Você que é vaqueiro, vai chegando em batalha Por Piracuruca Passa lá no posto JV Faz aqui o abastecimento Combustido de qualidade Obrigado, tamo junto Bora vaqueirama, nós estamos aqui na fazenda da Rimelo Na pega de boi no mata Encontrei aqui o nosso amigo morcego, vaqueiro arrochado E nosso amigo capemba Tá marcado X1 Vaqueiro capemba Ou vaqueiro morcego e vaqueiro capemba Explica aí pra galera aí Pra entender como é o X1 Como é que é o X1 aí Dia 21 de setembro lá na fazenda 3L Aí nós vamos fazer essa brincadeira aí Quem sabe a cultura do vaqueiro é assim, né De ver quando tem que ter a brincadeira pra diversão Aí dia 21 de setembro lá no parque 3L do Rarno Aí o X1 lá, nós estamos lá com o vinho do satisfeito Nós dois com os dois meninos lá do satisfeito Quinhentos reais cada um Pois é vaqueirama Fazenda satisfeita contra vaqueiro morcego e vaqueiro capemba Você que está assistindo esse vídeo Se quiser patrocinar os meninos aqui A gente vai deixar o contato deles no vídeo Pra que a vaqueirama, os amigos quiser apoiar aqui o X1 deles Pra ajudar aí o vaqueiro Que tá meio difícil A gente tá aqui pra apoiar Espero que você ajude aqui a vaqueirama Fazendo um pix aqui pros homens A gente vai deixar os dados deles E esperamos o apoio de vocês Um abraço E no dia do X1 estamos lá, viu? Torcendo pra galera Falta lá tudo certo Pronto Vai lá Vai dar certo, olha aí Vai dar certo, olha aí Eu aqui estou vendo Vou pisar em você E aperta pra ver a Rezinha, o Rezinha, o Rezinha Tudo quanto Vai dar certo, olha aí Vai dar certo, olha aí Vamos lá mais uma vez Vem a Fazenda Pereira Deixa o Boi pisar na última lá Todo mundo fica ligado Vagado Deixa o Boi pisar na última lá Deixa o Boi pisar lá Deixa o Boi pisar lá Vai dar certo, olha aí Vamos lá Já saiu o pecado o Rezinha Olha aí Que vida Já pule o Tajão Vai lá Vai lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Vem a morena Vai da bolsa Vai da bolsa Vai da bolsa Vai da bolsa Agora Já desceu Pegado Já desceu o 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